Fala rapaziada, salve salve, Catazinha aqui de volta, desta vez para trazer os estaduais aí, iniciando a temporada do futebol brasileiro, então vem comigo, assiste esse vídeo até o final e se você gostar, é claro, do nosso conteúdo, deixe seu like aqui embaixo, se inscreve para mais dicas, tamo junto, bora lá! Então vamos lá rapaziada, começando com tudo aí, com os estaduais, né? Cinco jogos Correto Pitaco separou para a gente aí nessa liga que está valendo 100 mil reais, é isso mesmo galera, para iniciar a temporada ali com tudo, com o pé direito, 100 mil reais de premiações e aí a gente vai falar dessas cinco partidas para você não perder nada e pegar todas as informações e poder apostar e quem sabe ser vencedor aí, então me acompanhe até o final, aproveita para deixar o like aqui embaixo e se inscrever no canal também, porque está só iniciando o ano aí. A gente começa ali com Botafogo e Madureira, né? Logicamente aqui o Botafogo favorito, né? Botafogo que foi o cavalo paraguaio da temporada passada, se é que podemos chamar assim, né? Porque o time fez uma ótima campanha ali no Brasileirão, poderia ter sido campeão, mas vacilou bastante ali nas últimas rodadas e acabou deixando o título com o Palmeiras. Botafogo que fez algumas contratações pontuais, né? A principal e importante delas foi a repatriação do Jefinho aí, né? Tem alguns jogadores ali que estão suspensos e o Botafogo tenta a liberação para jogar aqui o Campeonato Carioca. Trouxe aí o Lucas Halter, vindo ali do Atlético Paranaense, né? Jogador que fez a temporada ali pelo Goiás, inclusive fez gol no próprio Botafogo aí na temporada passada pelo Brasileirão. Anunciou no dia de hoje aí a já contratação ali do zagueiro argentino Alex Barbosa, o Alexander Barbosa, né? Trouxe o Savarino, né? Anunciou a contratação aí de um lateral que jogava ali no Porto, né? O Manafá, né? Então o Botafogo vem contratando aí para tentar fazer uma temporada melhor do que foi a temporada passada, apesar de eu achar que a temporada passada foi uma boa temporada do Botafogo ali, porque o time não prometia de fato ser campeão de nada, né? É um time ali em reestruturação assim como continua aí. O outro jogo ali já às 21h30, né? Pelo Campeonato Carioca, a gente tem Flamengo e Aldax Rio, né? O Flamengo joga esse jogo lá em Manaus, tá? A estreia do Carioca vai ser em Manaus, né? A Federação Carioca ali vendeu vários mandos ali do Flamengo, né? E o Flamengo deve excursionar ali pelo Norte e Nordeste do Brasil. Só que esse jogo aí é o seguinte, galera. O Flamengo deve entrar completasso ali, a exemplo do que terminou a temporada passada, né? Ou seja, deve ser o mesmo time ali que terminou a temporada passada. Isso por quê, galera? Só na estreia ali, porque nos outros jogos aí do Campeonato Carioca, Flamengo deve fazer a pré-temporada lá em Orlando, nos Estados Unidos. Então deve mandar ali a garotada, né? O Sub-20 ou o time ali mesmo que já tá em ritmo de jogo aí, alguns atletas ali que estão disputando a Copinha. Então fica atento pra esse primeiro jogo, time completo aí do Flamengo. Então fica ligado nisso, tá? Então o Botafogo e Flamengo aqui super favoritos, né? Flamengo ainda mais jogando lá em Manaus, beleza? Pelo Campeonato Baiano a gente tem dois jogaços também, né? Às 19h15 a gente tem Jacuipense e Vitória. Vitória que é o atual campeão da Série B, né? Subiu aí pra Série A. O time realmente manteve uma base ali desse time e trouxe alguns atletas experientes, né? Trouxe o Zapata, né? Ex-Udinese, ex-sei lá, jogou na Itália ali, né? O Luan, né? Ex-Gremio, ex-Corinthians, né? Que é um problema ali, né? Mas manteve ali o Léo Gamalho, manteve o Osvaldo, né? Manteve uma boa base ali do time que foi campeão da Série B. Trouxe o William Oliveira ali, ex-Goiás, né? Então realmente tem um time bem interessante. Trouxe também ali o PK, né? Ex-Lateral ali do Cuiabá. Manteve o Zeca. Então é um time interessante, já que o Ipense, né? Que terminou a temporada passada da primeira fase do Campeonato Baiano na segunda colocação, só atrás do Bahia ali, né? E jogou as finais ali, mas acabou que não conseguiu manter êxito, né? Mas é um bom time aí. Mas vamos ver, né? Claramente o Vitória aqui favorito pra esse duelo. Pelo Campeonato Baiano ainda a gente tem as 21h30, Bahia e GQE. Aqui o Bahia amplamente favorito. Só que é o seguinte, o Bahia excursiona, ou seja, faz a pré-temporada ali em Manchester, lá na Inglaterra, né? Com o seu time principal. Trouxe alguns atletas de volta aí do Sub-20 e deve manter uma equipe bem alternativa ali pra essa estreia do Campeonato Baiano. Visto que o time principal ali com as principais contratações, né? Por exemplo, Everton Ribeiro, né? Manteve ali o Cauli, né? Venceu ali a concorrência do Corinthians pela contratação do Caio Alexandre, ex-Fortaleza, né? O time realmente abriu os cofres ali, fez uma das maiores transações aí do futebol nordestino e traz um nome muito interessante aí pra disputa da Série A, né? Dos outros campeonatos aí que o Bahia terá ao longo do ano, beleza? E fechamos aqui com Esporte e Retro, né? Esporte que já estreou ali no Campeonato Estadual, né? Ou seja, no Campeonato Pernambucano e venceu o seu primeiro jogo. A gente até fez esse jogo aí para o Rei do Pitaco. Lá quem tá no plano de sócio já teve ali algumas ideias, né? De como esse esporte vai vir aí pra temporada. O esporte não conseguiu ali o principal objetivo da temporada passada, que era subir pra Série A, né? O time ficou ali pelo meio do caminho e agora estreia aí como atual campeão, né? Estreia não, vai pra segunda partida aí como atual campeão do Pernambucano e é amplamente favorito aqui contra o Retro. Por mais que o Retro seja uma equipe bem organizada, né? Tem alguns atletas ali com experiência, o caso do Fernandinho ali, ex-grêmio, né? Alguns outros atletas aí. A equipe ficou pelo caminho ali na pré-eliminatória da Copa do Nordeste. Tomou um 4x0 ali do Juazeirense, né? Estreou no Estadual também aí no último final de semana, ganhando ali de 4x0. Uma belíssima atuação do próprio Fernandinho, né? Já o esporte venceu o seu jogo ali contra o Petrolina, né? Com o seu reforço aí, Zé Roberto, ex-Mirassol, que era jogador ali do Ceará, né? Inclusive ele e o Romarinho, que veio do Fortaleza, né? Ele marcou de pênalti aí na ocasião e deu a primeira vitória pro esporte na competição. Lembrando que aqui é a segunda rodada do Campeonato Pernambucano às 19h, né? Falei ali da maneira que estavam os jogos. Então é isso. Bora montar os nossos times. Muitas opções aí. Muita gente conhecendo jogadores. E a gente vai trazer todas as informações desse início de temporada e tentar ser lucrativo aí nessa Liga dos 100 mil, beleza? Mas antes de trazer os times, queria apresentar pra vocês aqui o nosso plano de sócio, né? Se você quiser dicas extras, exclusivas, análise, o ano inteiro aí, tanto para o Cartola quanto para o Rei do Pitaco, principalmente com várias ligas ali estaduais, né? Europeus, né? Campeonatos aí brasileiros, Série A e Série B, né? As ligas ali, as principais ligas do mundo aí, né? Libertadores, Champions League, né? Dentre outros, todas essas dicas com times prontos na palma da sua mão. É só você ir ali copiar com áudio análise, com muita informação, né? Revisão e tudo mais aí pra você. É só vocês clicarem aqui no primeiro link da descrição e escolher o plano que mais se adequa a você aí. A gente tem o mensal ali R$29,90. Você testa durante um mês. Se você gostar, você pode renovar. E tem um anual ali que quanto antes você pagar, ou seja, mais cedo você pegar aqui, quanto antes você contratar, será melhor porque você vai economizar bastante grana aí, né? É só pegar R$109,00, dividir por R$12,00 aí e ver quanto é que dá. Até o próprio sistema já tá dizendo ali que sai por menos de R$9,00 aí mensais, né? Então vale muito mais apenas ali do que o próprio mensal, né? O mensal ali é pra quem realmente tá conhecendo. Então é só você clicar no primeiro link da descrição e vem com a gente aí ser feliz e com certeza ser lucrativo e aprender bastante aqui com o Fantasy Games, beleza? Então vamos lá, rapaziada. Já estamos aqui no nosso aplicativo do Itupitac e vamos com os estaduais aí, tá, galera? São cinco partidas. Lembrando que é a liga dos R$100.000, né? E pode ultrapassar essa premiação aí dependendo do tanto de gente que entrar. Aqui, galera, sem sombra de dúvida, né? O melhor SG aqui é o do Flamengo, né? O Flamengo contra o Aldax Rio ali. Mas lembrando uma coisa, galera, olha só. Os times grandes, a pré-temporada deles, ou seja, a temporada se iniciou um pouco depois aí, né? Porque os times, ou seja, finalizaram ali a temporada passada já ali em dezembro, né? A maioria desses outros times pequenos, eles já estão há 40, 60, 50, um mês jogando já. Já estão fazendo jogos treinos aí, já estão num ritmo melhor, né? Ou seja, jogadores ali estão com fôlego, né? Então, tome cuidado que esses times pequenos aí podem acabar surpreendendo. O caso do Aldax ali, né? O caso do GQ, o caso da Jacu e Pense, né? Que eu já vejo um jogo aqui mais parelho ali contra o Vitória. É óbvio que o Vitória é favorito, né? A gente tem um Botafogo contra o Madureiro. O Botafogo não deve ter as suas principais peças, né? Mas deve ter o Jefinho ali, é interessante, né? Ele reestreando aí pelo Botafogo. O Sport contra o Retro aí eu vejo o Sport bem favorito aqui diante do Retro. Mas o Retro também não é um time bobo, não, tá? Então, galera, é o seguinte. Vamos lá. Eu gosto muito da defesa do Bahia, só que não é a defesa principal. Lembrando que o Bahia deve jogar com o Sub-20. Então, bora de Flamengo. Como o Flamengo vai entrar aí com o que tem de melhor. Lembrando que o Mateuzinho deve assinar aí com o Corinthians, tá? Então, fique ligado, né? O Thiago Maia também não deve mais compor o elenco ali do Flamengo. Ele deve ir para o Internacional. Então, já fechamos aqui, né? Como eu disse ali, a única mudança em relação ao time que terminou a temporada passada aqui do Flamengo é o Fabrício Bruno no lugar do Pablo. Então, fechamos assim e bora para o nosso meio de campo. Não deve ter a estreia do Dela Cruz, tá? O Dela Cruz, que é a principal contratação do Flamengo, não deve estrear aí por conta de trâmites burocráticos, tá? Então, fica ligado. Arrascaeta, né? Bravo. Segovia, agora de meia, né? No Pitaco. Legal, né? O Segovinha ali, né? Mais um jogador que precisa participar. Mateuzinho aqui do Vitória, eu gosto. Rodrigo Andrade, volante, né? Diogo Rosa, deve ser o principal meia ali, né? Com a ausência dos atletas principais do Bahia. Então, ele é interessante. Deixa eu ver, Richard Franco, né? Experiente jogador. Hadsley, também gosto. Newton ali, jogador da base do Botafogo. Hugo Borges, Tavinho, Roger Gabriel. Muitos nomes, muitos nomes. Mateus Lira, Patrick Vieira, Diego Mitikov. Eita, jogador aí do Aldax, hein? Jogador ali que tem uma potência no chute. Um jogador que joga pelo meio ali, né? Interessante. Mateus Ítalo. Ítalo entregou média básica, né? Vertão Ribeira não deve jogar. Nem o Delacruz. Eduardo, não sei se o Eduardo vai jogar. Juba também fora. Cara, complicado, hein? Não dá nem para colocar nenhum nulo aqui. Vamos lá. Então, vou fechar aqui. Deixa eu ver com quem. Diego Rosa, jogando na Fontenova. Mateuzinho pode ser interessante. Segovia, não sei, né? Vou de Mateuzinho, tá? Vamos de Mateuzinho aqui. Diego Rosa e Arrascaeta, obviamente, né? Lá na frente, cara, muito atacante. Pedro Cebolinha e Luiz Araújo. Terminaram muito bem. Principalmente Cebolinha, né? Jefinho. Já vou colocar aqui. Osvaldo. Pega as bolas paradas ali pelo Vitória. Caio Dantas veio aí. Caio Dantas estava em qual time, né? Era ex-Goiás, mas ele não estava... Ele estava num time interessante ali, né? Yuri Castilho, centroavante. Fernandinho, o ex-Gremio ali que eu falei. Jogou para o São Paulo. Jogou para o Flamengo aí também, né? Jogador experiente. Janus, jogador muito rápido. Atacante ali do Botafogo. Clisman, Flavinho, Thiago, da base do Bahia. Cara, muito jogador, hein? Cara, Tiquinho Soares. Ele conseguiu um efeito suspensivo ali. Não sei se vai jogar. Savarino aqui, tá, galera? Savarino, aquele mês, mês, Atlético Mineiro ali, né? Deixa eu ver aqui, ó. Vou colocar o Jefinho. Aqui é o seguinte, meu parceiro. Vou fazer ali. O Pedro tem batido pênalti pelo Flamengo. Vamos colocar. Ele poderia fechar com alguém do próprio Flamengo, né? Visto os desfalques ali das outras equipes. Por exemplo, o El Gamalho não deve iniciar. O Osvaldo é interessante. Luiz Araújo também. O Marinho, o próprio Fernandinho ali, mas é contra o Sport. Do Sport, né? O Zé Roberto, né? Cadê os atacantes do Sport? Cadê? Tá aqui, ó. O Zé Roberto e o Romarinho, né? O Romarinho, inclusive, fez uma boa pontuação no jogo lá, só de média base. O Zé Roberto bate pênalti. Mas aí eu não vou, não. Eu vou com o Everton Cebolinha aí. Praticamente um Flamengo inteiro, né? E aqui... Vamos de Alan Ruiz aí. Do Sport. Pode ser o Alan Ruiz? Então, fechamos assim o nosso time, né? Espero que vocês tenham gostado. Lembrando que o Flamengo deve estrear com o time titular. O dito titular aí, né? Claro que deve ter alguns jogadores ali que vão jogar um pouco menos, né? Por conta desse início de temporada. Devem cansar um pouco mais cedo. Então, é isso. Mas, basicamente, esse é o nosso time. Não deixe de fechar as principais defesas ali. Não deixe de também mesclar os seus times. E não ir só no Flamengo, né? Porque o Flamengo, às vezes, pode decepcionar aí. E você ficar a ver navios. Então, se você quer ganhar realmente essa Liga dos 100 mil, você tem que ser um pouco mais ousado também. Aqui trouxe um time um pouco mais, vamos dizer assim, conservador, né? Do ponto de vista ali de quem não gosta de arriscar muito, né? E quer ir no previsível. Mas, eu acho que tem que arriscar uma peça ou outra ali, tá? Em cada um dos seus times. Tá certo? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado do nosso conteúdo. Deixe seu like aqui embaixo. Se inscreve no nosso canal. Valeu. Falou. Até o próximo vídeo. Lembrando que daqui pra frente é só tiro, porrada e bomba. Porque agora, meu parceiro, começa tudo de vez aí. Valeu. Tamo junto. Tchau. Tchau.